O baú tá pegando a mão aí, ó. Vai te falar, b****. O queijinho, o queijinho. Melhor, assim. Deixa eu conhecer a casa aí, deixa eu conhecer a casa. Tá toda quebrada. Rapaz, eu vou chamar tudo na hora que eu estiver aqui de novo. Vou te chamar pra tomar um café aí, qualquer dia. Esse aí é o meu irmão, cara. Não, não, rapaz. Ô, Carlito, esse cara aqui é investidor, tá? Comprou a casa aqui do lado aí, ó. Comprou a casa do lado aqui, ó, da criança. Vizinho novo, vizinha, vizinha. Movimentar a vizinhança nessa cidade, tá mais parada que a água de dengue. Ah, pior que tá mesmo, cara. Mas essa vizinhança tu vai gostar, cara. Te digo, se a gente criar uma boa comunidade nessa rua aqui, fazer um bom trabalho junto, e jogar uns comércio aqui, não vou dar muita história não, mas eu tô com projetos de lojas de comida. A gente consegue valorizar essa rua aqui muito, meu irmão. Que tipo de comida. Que tipo de comida. Que tipo de comida. Que tipo de comida. Bota ali, cara. Tá louco? Tá cheio que eu vou fazer o quê? Vou sacanear? Rapaz, óbvio que não, cara. Jamais. Bota ali, deixa eu ver como é que é ali. Bora lá, todo mundo lá. Calma aqui. Agora eu tô pegando as minhas pernas. Ela tá desconfionando de mim, velho. O tempo do serviço, cara. Mas a gente é vendedor de pizza aí, a gente faz entrega, entendeu? Ela é a que faz, ela é a pizzaiola. Rapaz, óbvio que não, cara. Tu é meu vizinho, como que eu vou achar que você é bandido, cara? Pelo amor de Deus. Tu é nosso vizinho, cara. Tem que montar um monopólio de... Eita, o que é isso, cara? Calma, calma, meu querido. Que que é? Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Porque eu tô falando. Tá bom, calma, calma. É meu vizinho. Tem um vínculo amoroso aqui. É vizinho, cara, tá vizinho, cara. Agora, eu vizinho aqui. Calma, calma, calma. Eu não tenho essa. Eu falo de de tudo. Eu tô ali olhando a minha americana ali. Você veio. Você que tomou a decisão aqui de comprar. Não, não, não. Ok? E aí eu chego na casa e acho que eu sou ladrão ou rapaz? É que a rafejadora tá quebrando, ó. Eu ia até falar pra ela. Socorro, cara. Deixa eu implicar, deixa eu implicar. Calma, calma, deixa eu implicar. Calma, deixa eu implicar. Calma, deixa eu implicar. Agora eu vou mostrar pra eles que eu sou ladrão de verdade. Calma, calma, calma. Eu falei que eu tô amassando, cara. Deixa eu falar a verdade, deixa eu falar a verdade. Deixa eu falar a verdade. Calma, 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 calma. Ele vai matar eu, para de falar, cara. Deixa eu te ligar pra quê, mano? Deixa eu falar a verdade. Deixa eu falar a verdade. Não, 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 não. Tem também a trama não, rapaz! Eu te mando! Ó, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Calma! A tranca tá quebrada. A tranca tá quebrada. A polícia tá quebrada. A tranca tá quebrada. A polícia tá quebrada. A tranca tá quebrada. Ele foi ali do meu... Fecha a traca que eu não vou matar ele. Eu vou falar. Ele tomou a descensão. Eu vou matar ele? Cala a boca, demônio. Deixa ele falar. Eu tava ali. Eu fui ver um negócio de americano ali. Que eu tava conversando aqui. Tem uns americanos na cidade que ficam fazendo alguma coisa. O que você vai fazer lá? Cara, eu fui te oferecer. Eu achei que era vizinho novo. Eu nunca tinha visto ninguém na casa ali. Na hora que eu vi você chegando, eu achei que você era vizinho, cara. Essa casa é sua? É minha, cara. Quem não está armado? Fala a verdade, viu? Não, 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 não. A gente é trabalhador honesto, cara. Trava essa casa aqui, não. Vai lá pra dentro da casa agora. Vai. Vai que a casa é tua. Você falou que a casa é tua. A fechadura quebrada, acabei de falar. Não existe essa. A gente tava indo a gente pra casa, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tá quebrado, cara. Eu tô tentando abrir, cara. Eu não tô indo. Abre a casa, cara. Ele tá tentado. Ele tá quebrado. Coloca ali na fechadura, cara. Coloca ali que eu vou tentar abrir. Coloca ali. Pelo amor de Deus, cara. Tá quebrado. Eu tô falando, cara. Nosso cara não é assim que você recepcionou o vizinho, cara. Eu ia fazer o molho de fumar, cara. Ela quebrada fechadura. Vou mostrar pra vocês então. Pelo amor de Deus, eu fui te recepcionar e eu... Eu vou matar ele, eu consigo matar ele. Não mata ele, não mata ele. Não mata ele, não mata ele. Fica quieto vocês aí. Eu achei que tu era um domínio, cara. Eles estão fazendo aqui, viram esse caso. O Paulinho tá fazendo um marquinho diferente. Por que você vai fazer isso, cara? Pelo amor de Deus, cara. Não faz isso comigo, cara. Que isso, cara? Se você não quer abrir a casa, eu vou te ensinar, então. Fica de chorinho, não. Fala a verdade, a casa é tua. Por que você não quer abrir a casa? Tá com medo de eu roubar? Eu não tô com medo de você roubar, cara. Mas você coloca no meu lugar. Um cara que mudou pro lado da sua casa, vizinho. Você do nada aponta uma arma pro seu vizinho. Ponto a arma depois. Você falou que ia me chamar depois pra conhecer a casa. A hora que eu te ouvi abrir a casa. A gente tá atrasado pra trabalhar, cara. Agora você tá atrasado até os 20, cara. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus, cara. Cuidado, cara. Meu Deus, cara. Ele morreu. Ele morreu, turma. Ele morreu, turma. Meu Deus, como é o karma da vida. Olha como é o karma da vida. O inesperado aconteceu. Como é o karma, cara. Eu só fui te oferecer um bolo de fubá por você ser meu vizinho, cara. Jamais que eu ia fazer alguma coisa, cara. Olha onde se tu venceu, cara. Meu Deus, cara. Que cena ridícula foi essa, gente? Olha. Alô? Ah, era conversa. Alô? Fala tu. Cara do céu, eu fui tentar pegar aquele cara. Você acredita que eu botei ele na moto de refém? Bati a moto e bati a cabeça no chão e caí do... E quem te ajudou? Os caras. Um cara largou eu aqui e o outro ralou fora, né? O cara que tu sequestrou chamou o doutor pra turma, né? Então, era dois, né? Um queria me levar pra fazer ideia e o outro me sortou e fugiu. Aí, ó. Você não quer ver? Aí, ó. Tomou. Ai, mas eu até pressuro, cara. Quem que é idiota aí? Quem que é idiota aí? A Wendy liga, por favor, véi. Besta. 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 Bicho besta. Mano, não é possível, viado. Juro. Segura aí, Red. Segura aí, meu amor. Ai, meu Deus. Ai, Red. Segura aí, Red. Vou pedir carona no hospital. Mano, não é possível, né? Segura, Red. Segura as portas. Segura as portas, Red. Para. É ridículo, cara. Red, fica calmo, Red. Fica calmo, cara. Momento de tensão. Não. Mano, não é possível, véi. Juro. Que azar, véi. Só porque eu chamei o cara de idiota, mano. Eu tô morto, véi. Socorro! Mano, desliga essa p***. É zero. Piado. Estava aí, cara. Meu amigo desmaiou na chamada de verde, ali. O que é? Ixi, tem que pegar um carro atrás daí. Você precisa. Vamos lá. Me dá uma ajuda aí, rapaz. Meu amigo desmaiou aí, cara. Licença aí. Deve ser segura. Me dá a calona aí, cara. Me dá a calona aí, cara. Me dá a calona aí, cara. Aonde que é? Ó, desce, desce essa rua aí. Meu Deus do céu. É lá. Tira essa música. Eu vejo essa turma. E bagulho escroto. Juro que morrou, mano. Mereço o nome. Ele não vai vir me ajudar, não, cara? Aqui. Por aqui. Calha, meu irmão. Desliga, porra. Ligação. Ali ó, ali ó, ali ó. Ali ó, ali ó. Eita. Opa, só polícia. Matou o PM, Viano. Meu Deus. Mas não é possível, cara. Juro. Que que o Luqueta vai rir? Ele vai rir da minha cara agora. Ele morreu junto de ela. Que isso, cara? Caramba. Que é o Redmond. Não é possível, cara. Ele morreu junto, cara. Vamos salvar o Redmond. Vamos salvar o Redmond mesmo. E o cara, vamos salvar a primeira. Ele se mudeu. Olha lá. Ô, como é que tá meu jogo? Que isso? Meu jogo bugou. Que isso, cara? Caramba. Polícia. Polícia já vem. Que patentice, cara. Por isso que eu gosto dessas lives. O boneco tá bugado. Que isso, cara? Que isso que tá acontecendo, cara? Qual foi? Qual foi? Quanto mais eu revisto pra melhorar, parece que piora, né? Meu Deus, cara. Agora eu tô dois desmaiados na chamada de vídeo. Sou médico, me ajuda, sou médico. Por favor, tô com prática. Ai. Meu Deus do céu, tem esse aqui? Cadê o outro? Aqui. Vou lá buscar outro, sou médico. Encontra eles desmaiados. Eu tô zoado, doutor. Eu tô na ligação com esse cara até agora, mano. Que coisa escrota, cara. Por isso que eu tava bugado. O que aconteceu com ele? O que que tá acontecendo? O que é isso, cara? O que aconteceu com ele aqui? Salve, doutor. Salve, salve. Ô, eu tô na ligação. Alô, Ed, beleza? Beleza? Beleza, calma aí. De liga. Eu não tô coisindo de ligar, não. De liga aí, cara. De liga, eu tô coisindo de ligar, cara. E aí? Você tá... Oi, oi, oi da chamada de vídeo aí, Ed? Pera aí. Enquadra aí. Enquadra aí na minha frente. Enquadra aí na jogada. Quanto aí? Vamos ficar na cá um pouquinho. Ô, seu médico, dá pra jogar um tratamento aqui na lamba do seu amigão aí? Pera aí pra fazer o bagulho aqui da... Tu viu aquele cara do R34 lá... Pô, eu tô coisindo de ligar, mano. Com os detalhes vermelhos? Vi, não vi. Não vi o rosto dele. Caralho, de liga, porra! Você vai dar um tratamento pro seu grande amigo do peito? Ah, você não é médico, mano? De liga a ligação aí, velho. Você vai dar um remedinho na pedida do palmo? De liga a ligação aí, mano. O médico desmaiou também, rapaz. Que isso? Caralho, desculpa, médico. Irmão, pega o celular e de liga a ligação, meu irmão. É ligação, é só apertar a ligação, cara. Calma, cara. Você tá nervoso, cara. Mano, eu tô... Eu tô... Eu tô em primeira pessoa antes do outro. É só desligar, cara. É assim que é a visão de quem me vê? Que isso, maluco? Isso é horrível. Desliga logo aí, cara. Eu sou bonito pra caramba, Red. Prova esse café aqui, meu irmão. Desliga aí logo, cara. Aí, já tá aí, viu? Caralho, na moral, velho. Você vai me dar uma caroninha? Eu te dou uma carona. Só desliga aí. Aí. Meu Deus. Mano, eu tava em primeira visão, velho. Que agoniante. É agoni... Agoniante? Porra aí. Ô, médico. Dá pra roubar um carro aqui? Você autoriza? Autoriza, né? Ele autorizou, ele autorizou. Autoriza, autoriza. Ele sai andando lá. Ô, Amir. Ô, moça. Moça. Não é querendo te acusar, mas aquele carro é seu. É. Porque roubaram um idêntico. Tô querendo brigar. Tem a chave do carro tu, dona? Não, mas... Esse carro é meu, cara. Tô vendo? Acho que é o teu mesmo. Não tá tonado, não. Acho que é o teu, é o teu. A gente troca ele pra mim, então. Tô vendo? Acho que é o dele mesmo. Tô vendo, é não. Acho que é, acho que é, sim. Ligou ou não? Ligou, ligou, ligou. É o teu. Olha lá, trouxa. Olha o cara aqui, bateu aí, ó. Eita. Pô, esse carro é mó bom, mané. O Skyline, ele é pago, ele é pago, ele é pago. Vai ficar bom, ele. Esse carro aqui é pago, mané. Top. Vamo lá. Eu quero saber onde tá minha boca. Calma aí, cara. Morreu? Morreu não, morreu não. Tá vivo, vai, vambora. Vambora, Paulo. Só a campata desanimando pro Rio. Vamo, vamo, vamo. Vocês vão se pegar lá no Rio, né? Aí, rapaziada. Caralho, na moral. Eu gastei. Agora na hora. Eu gastei pra voltar pra cidade 300 reais no VPN, mano. Deixa eu... Não, não, não. Pelo menos eu gasto pra comprar. Não sou que nem o Paulo que não investe nas... Nas paradas. É, não sei se você sabe. O Paulo investe. O Paulo investe. Justamente por causa da VPN, viu? Tava lá 2 dólares. Você sabia... Você sabia que o Paulo investiu numa poste pra continuar com o PC list travando, mano? Mano, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer o seguinte. O pior é eu ser que tem uma internet de padoca que cai 50 vezes por semana e o pessoal acaba... Todo dia vem alguém que fala, o Red caiu. A antena da tua net. A antena da tua net. O fio tá pendurado no chifre do boi. Sempre que ele sai pra cagar, ela cai. É, só que o próprio público tem o que dizer, né? A primeira vez que a minha live caiu por internet foi ontem. E nem foi a internet. Foi esse pé dedicado que você acabou de comprar hoje também. Agora outra coisa. Olha, doutor, eu entrei aqui no morro todo empolgado com a música da grota. O pessoal aqui tá um desânimo danado, tá? O pessoal aqui não quer curtir a grota. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Claro, os caras não gritam, cara. É isso. Olha os caras, cara. É a grota. Aqui é só verdadeiro, irmão, que brota. Pode falar que é do groteiro que tu gosta. Pode assumir porque tu fala, amor, pelas costas, mas tremei por mim. O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem nem um bagulho aqui, filhotão. Tem nem um bagulho pra botar. Não, vem eu e o Bagó aqui, ó. É um exército de dois homens só. Nós soltamos uma música aqui, ó. O Bagó solta um som junto, ó. Olha como é que é, ó. Ai, Bagó! A música tá baixa, porque tu não fomos baú direito. Tá bom na música. Vou te chamar de bebê, eu vou te pegar no colo. Ui, adoro. Ui, rapaz, velho. Ai, você é minha delícia, é por você e eu bebo e choro. Ui, adoro. Ui, adoro. Olha a mensagem aí, ó. Proibido falar verdade. Você não é gago, não é gago. Proibido falar verdade. Tu não é gago, não, pô. Eu vou continuar aqui dando esculagem. Vocês precisam ouvir, gente. Vocês precisam ouvir. Ouvir o quê? Escuta só, pessoal. O Paulo tá fazendo apologia à maconha lá dele. Vocês têm um patrão? Vocês têm um patrão? Ele não é mais aquele shade de antigamente. Entendeu? Para de fazer apologia pra criança aí na orelha aí. Ele fica, pessoal, na rua. Ele fica na rua fazendo gracinha, fazendo negocinho. Ele se humilha, sabe? O pessoal xinga ele, ele fica quietinho. Não é mais aquele shade de ódio doidão. Isso aí já foi, cara. A gente tá fazendo apologia aí, cara. Já foi aquele head doidão. Esse head agora é tão moleca. Se você fosse louco… Ô, Paulo, ele é aquele brisadeiro que a gente comeu aí na roça, Paulo. Tá bom? Vai falando mentira. Ah… Ei, ei, vou te dizer, aquele head, aquele head… Gente, o chocolate que a gente fala aí, Paulo, é o brisadeiro que a gente comeu lá na roça, mano. Não foi? É, olha a minha cara que fuma, que come essas porcaria aí, cara. Tem cara mesmo. O medo não ia fumar não, tá de boa, cara. Então peraí, peraí, peraí. Você quer inventar mentira? Peraí, então. Você quer inventar mentira? Peraí, então. Fumou escutando uma atue ainda. Peraí. Os caras estão atacando mentira, não sei se é verdade, mano. Isso é mentira, mas ele quer mentir. Peraí, então, head, já que você quer inventar mentira… Ué, o evento é proibido falar a verdade até a próxima mensagem. Eu tô falando mentira. Não, peraí agora que você vai ver. É o evento aí. É o evento da cidade, seu filhão. Hã? Proibido falar a verdade até a próxima mensagem. Eu tô falando uma pá de mentira, pô. Mas se eu falo uma merda dessa, todo mundo acha agora que você falou em direita e acha que é verdade. Roda, Paulo Prínio, uma merda aí, gente. Todo mundo vai achar que é verdade isso, cara. É verdade. Relaxa, cara. Relaxa, cara. Tu não escuta o Mato Eu? Mato Eu? Pera, tá bom. Relaxa, eu vou botar um negócio aqui, cara. Ó, não faz isso não. Isso aí pega a mão. Eu vou botar um negócio. Vou botar. O que que tu vai fazer? Olha só, a amizade acaba. Acaba nada, acaba nada. Meu aniversário é hoje. Tu vai fazer isso comigo, cara? Tu vai fazer isso comigo, cara? Eu vou botar aqui, cara. O que que tu vai fazer? O que que tu tá fazendo aí, cara? Pessoal, eu vou soltar um negócio aqui agora. Deixa eu ver. É a parte dela? Não, vou soltar aqui. Vou soltar na cidade aqui. É que ele fica baixo, cara. É aquela foto daquele dia? É, é. Mano, não faz a foto não. Eu acho que agora é o momento, gente. Nossa. Eu só vou dormir, eu não tô nem zoando. Se soltar eu só vou dormir. Se soltar eu só vou dormir. Dormir? O barulho da manhã é mentira, é zoeira. Tá batendo um evento na cidade que é proibido falar a verdade. Eu fiquei inventando o que ele fuma. Mas ele não fuma, gente. Brisadeiro come, não fuma. Mas eu comi isso? Não. Ah, então peraí, então peraí. Proibido falar a verdade. Olha aí, cara. É um evento, cara. Peraí que eu vou te fazer você falar a verdade rapidinho, Henrique. Mano, eu parei, eu parei, eu parei, eu parei. O Paulo não fuma, o Paulo não fuma e não come, é zoeira. Eu juro... Olha só. Eu juro por Deus que o Paulo não faz nada disso. Ah, agora eu gostei. Jura por Deus que o povo acredita. O povo acredita, pronto. O cara fala que eu fumo, Celso, essa porcaria. Isso aí cai mal na fita, cara. Isso cai mal na fita. Agora, a foto que eu tenho aqui do Red... Escutando Will coração gelado ainda. A foto que eu tenho do Red aqui... Escutando Will coração gelado ainda. A foto que eu tenho do Red aqui cai mal na fita, viu? Manda a foto lá no WhatsApp. Mostra a foto, mostra, mostra. Eu vou mandar aqui, eu vou mandar. Mostra, mostra, mostra. Eu vou postar no Instacom. Eu vou postar no Instacom. Por favor, por favor, mostra, mostra. Sim, sim, sim. E todo mundo, cara, olha com a câmera grande aí, tá? Não, não bota na cidade não, cara. Tu vai botar na cidade não? Bota, por favor. Sim, sim, sim. Faça um negócio aí, cara. Qual o bagulho que... Mano, se for o bagulho daquele lá que a tua coisa editou, vai dar ruim, tu sabe, né? Editou o quê? Tu jura por Deus que ela não editou? Não. Não, por Deus não pode. Aí ó, viu? É mentira, cara. Não, não pode jurar por Deus, cara. Tá mentindo, cara. Aceita. Eu acabei de jurar por Deus e tu aceitou porque tu jura. Eu só vou assaltar, eu vou assaltar. Preparado? Preparado? Mano, eu só vou ralar, cara. Não tô zoando não, mano. Sim, salta! Vai pegar a mão eternamente pra imagem. Vou assaltar! Ó, eu não tô zoando. Vai pegar a mão pra imagem eternamente. Vou te mandar, Red. Três! Mano, juro, não faz isso não, viado. Dois! Um! Vai! Pode mandar? O povo vai achar que é verdade e vai pegar a mão pra caramba pro bagulho, velho. No teu gago? Vai mandar a panada pro bagulho. É no zip-op aqui, cara. Pera aí, gente. Para de coisar, mano. Foda aí, porra. Vai manchar minha imagem aí no bagulho. Ah, eu tô curioso, manda. Sim, sim, sim. Deixa eu te falar merda, Bagal. Porra, filha da filha. Postura, Bagal. Não é meu brother, não, Bagal. Aí, aí. Fala igualzinho. Mandei, Red! Pega a mão, mano. Pega a mão. Pega a mão, mano. Pega a mão. Vou botar dessa coisa da cidade. Vou botar dessa coisa da cidade a foto aí, gente. Olha aqui, olha o que que o Red fez, ó. Olha aí o print aí, gente. Pega a mão. Que isso? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Meu Deus, meu Deus! É montagem, velho. Aí, meu Deus. Ele tá louco. Vamos ver o sacão aí, vamos ver o sacão aí, então. Papo reto mesmo. Nome de Deus, a gente não bota em jogo no calor. Perante a Deus, perante a Deus, que cai um raio na minha cabeça, eu vou rir. Essa foto é montagem. Perante a Deus mesmo, essa foto é... não parece. Não parece, mas a foto é montagem, mano, tá ligado? Aí o cara, no dia do meu aniversário, quer botar o bagulho de montagem, mano. Perante a Deus mesmo, essa foto é montagem, mano. Pô, que bagulho ridículo, velho, juro. Porra, vai tomar... Pô, ele vai ter que chegar aqui agora, mano. Agora, olha só, olha só. Agora tu vai assumir que a tua namorada já botou o bagulho ao contrário e bateu o print que é montagem. Ou tu vai me deixar de otário. Eu desmenti o teu. Tu vai ser cuzão, tu. Tu não vai assumir que a tua... Não, não, não. Tu não vai assumir que a tua namorada... Pera, pera, pera. Tu não vai assumir que a tua namorada reverteu e o bagulho tá montagem, não. Desmutei. Fala aí, fala aí. Desmutei o quê? É que tava te ouvindo, não. Tu não vai assumir que a tua namorada reverteu o bagulho e a montagem não. Não, o vídeo reverteu. Mas ela reverteu o vídeo e tirou o print que ficou assim. Oi, a Caô. Não... Não, tu tá me deixando fraco, Caô, viado. Não, não, eu vou falar. Não, pô, o bagulho tá pegando mão daí, ó. Vai tomar... O queijinho é o queijinho. O queijinho é o queijinho. O queijinho é o queijinho. Vou falar, cara. Vou falar, isso aqui é mentira. Isso aqui pegou perto só. Pera... Pera. O ongo é ongo. Olha os caras tirando print e postando, mano. É um beijo bem molhado, parece um beijo bem molhado. Ó, BK netficha, Mia Khalifa. Essa Mia Khalifa eu sei quem é. Opa, boa senha. Tá todo mundo postando, cara, olha lá. Ficou viral esse beijo, é um beijo viral. Não, mas aí, fala a verdade. Isso aí não é problema. Isso aí não é verdade, não. O problema é que agora se o Paulo apagar... Agora já era, agora já era. Eu vou contar aqui pro Ed e não ficar mão na fita. Eu vou contar pro Ed e não ficar mão na fita. Essa foto aqui parece muito, mas não é. Mas parece. Aí eu bati o print do vídeo e ficou igualzinho, cara. Eu não tô ouvindo não, ele. Ele não tá aí não, Paulo, mas tá bom. Deixa ele pra tu escutar e tu fala pra ele, pô. Qual é a fofoca aí, pessoal? Qual é a fofoca? Olha essa grande... Que isso, gente? Que isso? Meu Deus, meu Deus. Solta de novo, Didi, solta de novo. Essa foto aí é meio foda. Eu vou ser o maior viado da cidade, irmão. Oi, bebê. Tudo bem? Eu sou um cheio de amor. Ai, cara. Eu achei legal, gente. Eu achei legal. Eu achei sincero. Tudo que é sincero vem do coração. E foi uma bitoca assim, meio molhada. Tu vê que foi uma pegada bacana, sabe? Foi algo natural. Eu curti. Caralho. Ah, mas se não foi, tudo bem. Mas eu curti, eu gostei. Fazer o quê? Caramba, tá manchando a cena. Aniversário do careca aí, pô. E aí, pessoal. É a foto de comemoração do aniversário. Gostaram? Entendeu? Cuidado. Tomar um leitinho da fonte aqui, ó. Que isso? Eita, caralho. Eita, caralho. Ele tá piorando, hein. Tá piorando, hein. Mas eu tô falando aqui que o Red quebrou o fone aqui. Ô. Ele quebrou, ele tacou no chão, filho. Meu Deus. Cuidado. Cuidado. Tomar um leitinho da fonte aqui, ó. Ah, meu Deus. Ele quebrou o fone mesmo, cara. Meu Deus. Quebrou mesmo. É patrocinado, foda-se. Deu mó porradão no chão, filho. Cacacacacacacacacacacazão lindo. Ele fica bravo, cara. No meu aniversário ele bota as coisas, depois ele fica bravo lá, ó, ó. Ele não aguenta, né, Paulo? Eu sempre tentei te tratar bem, tá ligado? Deu o cu... E aí, o meu, cara. Eita, cara. A gente tem um monte, mano. A gente tem um monte. Acho que numa dessa aí vai ter que ser eu que tenho que dar o fone pra ele, né, cara? Paulinho, nunca me diverti tempo da vida como agora. Sucesso sempre, Dendelinha. Ó, Henrique, rapaz. Calma, Henrique, é o coração Henrique. Vai empacotar aqui. Tô colando aqui o fone. Por que que quebrou o fone, velho? Amanhã teremos a me inventar amanhã. É que eu pensava botar pilha, né, gente, em vez de só ver a foto e curtir. Tô escutando não, mano. Aí o Paulo falou aí já, ó. Não tá ouvindo, porra. Aí gato, tudo bem? Você não se machucou. Ela fala não porque eu falo... Falei pra ele não postar essa foto porque o bagulho pega mal, tá ligado, mano? Porque porra, ele reverteu o bagulho. E aí eu falei, mano, faz os que quiser, só não poste essa foto, velho. Porque ele reverteu e o povo não vai ver a parte que ele vai falar que reverteu. O povo vai achar que é verdade, tá ligado? Mas como é que ele tá falando? Cara, imagina se ele vai perder o leilão hoje, cara. Tá todo mundo botando a foto, velho. Ah, mano, na moral, velho. Meu cu tá doendo, velho. Ah, na moral, velho. Ai, meu Deus. Mano, para com isso aí. Caramba. Tamo junto, rei, oito meses aqui. O fólio é que o povo vai pegar só a parte que dá foto. Ninguém vai saber o que é verdade, tá ligado? Tô tentando ver aqui quem é profundo. A imagem, tá ligado? Lá no PCX, lá no CPX. Vai cruzar eu e tu. Como assim, ô? Que isso, cara. Tô tentando arrumar o bagulho do fone aqui. Vai cruzar eu e tu. É só um joguinho de tropa. É porque isso aqui tá com a minha imagem mesmo, tá ligado? Vai ter aí, eu e eu. O que que vai ter aí, gente? Não é o jogo que isso aqui. Isso aqui é eu mesmo, pô. Tá ligado? Meu casão. É isso aí. Mamar? A coronel? Fala aqui o que você quer. Caralho, caralho. Cara, ele disse. Enquanto você tá aguardando esses bagulho aí, fala pra mim. PMJ. Obrigada. Fala. 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 A gente vai te dar o balão, a gente vai te dar o balão, a gente vai te dar o balão.